A gente fala aqui com a família da jovem que acabou sendo vítima nessa situação A gente está aqui com o pai e também com o esposo, né? Essa questão do acidente, né? Como é que se deu? Esse último contato seu com ela foi que horas mais ou menos? Meu último contato com ela foi umas 5 e meia, se mais ou menos 5 e meia, 6 horas Da tarde? Isso, foi quando ela pegou a porta e saiu com a porta Ela sabe, sabia pilotar O pai dela estava aqui, sabe muito bem que ela sabia pilotar a moto E sempre ela andou de moto E quando eu vim saber do acidente era 11 horas Mais ou menos 11 horas Olha só, quer dizer então, você tem uma moto e ela tem outra, né? Aí ela saiu com a pop Saiu com a pop E eu comprei essa pop para ela Foi um presente que se deu para ela, essa moto Há uns 4 dias que eu comprei para ela Meu Deus do céu Ela já era habilitada, não? Não Não Não, não, sim Mas aí você com vontade de dar esse presente, né? Para ela Há 4 dias desse presente para ela Essa moto pote Há 4 dias Aí ela saiu com essa moto logo cedo, né? Só que aí Aí depois Depois de 5 horas ela saiu com essa moto Obviamente a pessoa sai para dar uma volta Um presente, né? Enfim E aí pouco mais de 6 horas Você recebeu a informação de um acidente É, umas 11 horas mais ou menos Não recebeu a informação que tinha acontecido no acidente Só que no momento eu não sabia quem era ela Eu vim saber Já umas 11 horas Porque o rapaz trouxe Então, quer dizer assim O primeiro momento que você soube do acidente Já foi 11 horas ou foi um pouco antes? Umas 11 horas 11 horas Disseram, ó, teve uma mulher ali acidentada É, me falaram que tinha uma pessoa Tinha sido lá acidentada Mas eu não fui ver quem era Você não imaginava quem era? Não, jamais imaginei que era ela, né? Mesmo? Quando eu vim ver mesmo que era ela Já eram umas 11 horas Tinha um segurança lá que trabalha na rua Aí A primeira informação que chegou para a gente Para você do acidente Já foi também às 11 ou foi um pouco antes das 11? Às 11 horas Quase 11 horas Não 11 horas direito não Mas quase 11 horas Aí disseram para você Você no primeiro momento não foi lá Só que depois alguém trouxe um objeto para você Que chamou a atenção Veio a caranagem da bis Da bis não, da pop E quando eu vi o pedaço da caranagem Eu falei para o rapaz Essa pop É que a minha esposa está com ela Olha só É a mesma cor A mesma A rapaz até falou Rapaz, não é não Eu digo é Vou lá agora É isso aí Isso aí é a procura Encontrei o segurança De trabalhar na rua Aí segurança já me conhece lá Muito tempo conhece ela Quando segurança me encontrou Já foi já falando Aí Isso aí é assim com a sua esposa Aí você chegou aí lá e acabou vendo Eu fui lá no hospital Ela estava dentro da SAMU Já com Já com Já com Já com Já com a coberta Já com o casaco preto Aquele Que eles chamaram Não sei o que Já com a coberta Aí eu fui reconhecer o corpo E me chamaram Para reconhecer o corpo Fui lá Quando eu entrei Ele chamou Eu falei Com certeza Infelizmente Uma situação lamentável No mesmo momento Chamei o segurança Fui trabalhar lá na rua Chamei ele E fui avisar ele A família O pai A mãe Do acidente Como se deu essa situação Ela estava de moto Passou por um quebra-mola Com tudo E bateu no posto Tem um quebra-mola lá Que ela passou Onde ela caiu Do quebra-mola Para o posto Onde ela bateu Lá no posto É mais ou menos Um 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 Olha só Um 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 Se perguntando Como foi que aconteceu isso Porque é distante demais Se o posto estivesse perto Do Carbamole Até que todo mundo Mas é distante É bem distante mesmo Não sei como foi que aconteceu Lamentável isso O nome completo dela É de Leusa Gomes de Farias Estamos aqui com o pai Infelizmente Perder a filha desse jeito Ficar Agora pedir conforto a Deus Vai ser onde O velório dela No sítio Poço Sítio Poço Sítio de Aboticaba Sítio de Aboticaba Município de Giral Vai ser velado lá O corpo dela A gente sente muito Viu pelo ocorrido E que Deus dê o conforto A vocês Eu agradeço O senhor E a todos A rádio Muito obrigado Pelo serviço Que vocês fazem Obrigado 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 Obrigado